Um dia de sol, eles se conheceram Uma brisa trouxe ali em mim Como uma pétala solta no ar Outra vaga chega a Adriano Como uma folha seca flutuando ali no mar A brilhejar, a brilhejar Quando se tocaram, fagulhas explodiram Estrelas friaram e mão dadas seguiram Pelo mar, a velejar, a velejar Muitos anos foram floridos Arco-íris cintilharam Com sorrisos dançaram Pelo mar, a velejar Mas o mau tempo chegou E dúvidas lançou Que caminhos trilhar pela vida Da incerteza cada qual seguiu Sua brisa E foi por aí Pra se achar A procurar E se achar E a procurar E se achar Num dia de sol Num dia de sol Eles se conhecerão Uma brisa doce a linha Como uma pétala solta no ar Outra vaga chega a Adriano Como uma folha seca Flutuando Flutuando Ali no mar A velejar A velejar A procurar Quando se achar Na procurar Se achar Ficar Ficar Existe os Estão Escola Quintos hivers Ficar O